E o Senebol Nova Vida tá pisando no acelerador com tudo, né? Gasolina azul! Gasolina azul! Pisando no acelerador e gasolina azul! Amanhã vai ter um leilão! Amanhã um leilão com 42 doadores! Amanhã mesmo! Quinta, quinta, quinta-feira! Quinta-feira! Já três, já três! Vai ter um leilão com 43 doadoras de alta linhagem genética da Nova Vida! Pois é, gente! O Fala Carlão ainda vai falar muito desse negócio da Nova Vida aqui, Mas, nessa tarde, nós vamos ficando por aqui! Vamos, Carlão!